E aí galera do Youtube, beleza? A Rudy trazendo mais um vídeo Hoje o vídeo vamos fazer um tutorial do Undersetar Online Como instalar, baixar e instalar Vamos lá, aqui ó Primeiro vamos entrar no site, que pra mim não abria fazia quase um ano, mas quase um ano que eu também não jogo esse jogo Depois dos ataques lá do DDoS Embaçado jogar Aqui ó, vamos aqui nesse botãozinho aqui ó Vamos abrir ele Vamos clicar aqui nesse botãozinho Para baixar o instalador Eu não vou baixar porque eu já baixei, tá? Vai ser esse arquivo aqui Vamos abrir ele Vamos executar como administrador Aqui é pra mim Aqui ele vai baixar em nova pasta Eu vou mudar aqui o Caminho Vamos botar ele aqui na área de trabalho Dá OK Clica nesse botão grande Vai baixar 2 Mega só Quase 3 Ele já vai dar Já vai abrir né Quando você aperta aquele botão lá Aí você clica aqui nesse botãozinho No N Escolhe aqui a primeira opção De novo no N Escolhe aqui a pasta de instalação Deixa eu ver aqui Onde você tem espaço Para instalar Vamos botar na unidade E aqui Aqui no N de novo No mesmo botão E aqui no I Dá o Finish Ele vai abrir aqui a Teminha vai te dar essa mensagenzinha aqui Reperta OK e vai te dar esse erro aqui ó PS2 Update Exe Aqui está o atalho do jogo Vamos nele Abre o local do arquivo Tá aqui O erro foi esse aqui ó O que que a gente vai fazer Vamos apertar o botão direito Do mouse E em propriedade Vem aqui em segurança Primeiro vai estar assim Nessa tela né Não vai ter aquela opção de adicionar As coisinhas lá Vamos aqui em avançado Continue E habilitar herança Dá click Dá OK Dá OK de novo Aí você volta aqui de novo Propriedade vem aqui em segurança Aí vem em editar Avançar localizar Agora Seleciona todos Dá OK Dá OK Aplica OK Ok Fala pra você Você vai fazer muito isso aqui hein Segura rasta e joga em cima do launcher Beleza Beleza Ele vai te baixar uns outros arquivos ó Mais 3 E vamos fazer a mesma coisa Botão direito em cima do icon Vem aqui ó Segurança Agora Continua E habilitar herança Dá OK OK E fecha Vamos no segundo A mesma coisa E o terceiro E agora vamos ver aqui Agora vamos botar o update em cima do Launch em cima do update Ah cara Eu acho que era o contrário Não era o contrário Então Aí ele vai começar a baixar aqui ó São 31.000 Cancetada de arquivo pra baixar Vai dar 34 horas e 55 minutos E pá 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 né Aqui eu não vou deixar baixar porque Eu já tenho baixado já Tá E vamos dar E vamos dar Dar uma Cancel aqui Essa porra não sai não é Deixa eu dar um pause aqui pra não tirar essa budega aqui Então galera Voltando aqui a outra parte do vídeo aqui Agora aqui é no meu PC Eu falei daquele arquivo lá Quando você termina lá de Fazer download e tudo lá Esse arquivo aqui ó Ele vai aparecer aqui E vai estar daquele mesmo jeito lá Você tem que pegar aqui Vindo em propriedade Vindo em segurança E adicionar o E editar e tal E colocar aqui Adicionar aqui E avançar e Colocar esses paranaui aqui Beleza? Aí vamos lá Aí vamos lá Que aí você dá Descrito no install aqui ó Launcher Aí ele vai fazer tudo isso aqui ó Vai dar os Os loading doido aí Olha lá Beleza Vai daí Você volta lá Opa É aqui né Deve ser por causa disso aqui Eu não coloquei Vamos ver agora Vamos ver agora Caralho mano Que graça Ó aqui ó Esse é o update Update qual que é Essa porra aqui ó Que bagulho cheio de frescura mano Esse joguinho maldito A porra Ó aqui Esse esquema aqui Eu falei pra vocês ó Os outros tem um monte aqui Compartilhamento e tal Esse bagulho aqui ó Tá vendo aqui ó Segurança vai tá assim ó Você vem aqui ó Avançados Avançadas não Avançadas Vem aqui Continue E habilita A herança Coloca aqui Aqui Aplica E fecha Dá ok Aí você vem de novo Botão direito Vem propriedade Aqui ó Já apareceu a fotinha Já dá pra você colocar aqui ó Editado Dicionado Avançado Localizado Agora essa porra Aqui dá ok Dá ok Aplica ok 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 Vamos ver agora se vai Pô mano Dá update de novo mano Caralho mano Acabei de fazer o bagulho Que filha da puta Olha Ate ação hein Vamos aqui ó Vamos arrastar e jogar em cima Vamos aqui ó Vamos arrastar e jogar em cima Ah Agora foi Eu acho que foi Caralho Caralho Do menos Ah Beleza Puta mano Tem que fazer tudo de novo Mano Caralho viu Beleza Vou dar um pause aqui Enquanto eu faço tudo aqui Já volto aí Então Vamos ver agora Vamos aqui Vamos abrir aqui Vamos ver que porra vai acontecer agora Oh cara É esse aqui É o Launcher Ana eu abri esse jogo ontem mano Joguei até umas horas Mas vai ficar essas frescuras Ai filha da puta Ah agora foi Nossa mano Ele vai checar tudo isso aqui ó 31.437 arquivos Vou dar um pause enquanto Checa aqui tá Porque senão esse vídeo vai ficar com uns 40 minutos Então é isso aí Já tá acabando aqui já Vamos ver que vai acontecer Espero que isso aí não seja download mano Pelo amor de Deus Baixar Puta mano Vai baixar mano É pelos números que tá aparecendo Aqui É o que? Vinte? Dezoito? Vai ter que ser rapidinho essa porra aí mano Vou pausar aqui Vou pausar aqui enquanto essa porra carrega aí Já tá com 5 minutos essa desgrama Aguarde aí mano que eu já volto Galera terminando aqui o download de novo mano Aqui ó Agora sim mano Agora sim Vamos aqui ó Dá start na porra do bagulho mano Ih mano Vai e vai Esse bagulho é foda Vamos ver o que vai acontecer aqui né Meu Deus Meu Deus Esse vídeo vai ficar enorme mano Pum É Mais um pause aí Nessa porra Então é isso aí Finalizou aqui Vamos dar ok Porra mano Meu Deus Meu Deus Sério Se dá pra ir nesse jogo aqui É demorado hein Eu tenho que editar esse vídeo todinho mano Sério é louco Vamos filho vai logo Não basta não De novo completo Tá Fechou beleza Beleza Vamos lá na pasta de novo Ó Terminou Baixou tudo Fez tudo isso Falou pra você Aquilo aqui vinho lá ó Vamos aqui de novo Botão direito Propriedade Segurança Avanzades Vamos eleitar essa porra aqui Dá ok Dá ok Abriu de novo Abriu de novo Vamos aqui Adicionar É um rolê do carai Pra pôr esse jogo hein Tá Vamos aqui agora Vamos ver se não vai agora Quer ver Aparecer de novo aquele bagulho ali de Checar E fazer de novo aqueles 31 mil Punta Já volto Já volto É isso aí Mais uma vez Download completo Ok Vamos ver se dessa vez vai É isso aí É isso aí Passa a passo hein Puta que pariu Vamos dar uma diminuída aqui no No volume O volume Fala isso sim É passo a passo pra instalar A porra de um jogo hein Vamos dar só uns click aqui Puta tem que instalar o bagulhozinho de novo lá Qual Tread Para fazer a tradução Aqui Aí ó Todos os servidores Aí ó Online de novo O meu tô usando um servidor Quem Vamos aqui Vamos digitar a senha Eu acho que não vou dar play no jogo Para entrar Porque Não acho que não vou ter essa necessidade Tá Aqui vocês já viram que estão funcionando aqui ó Vai aparecer meu personagem Olha só Olha só Caralho Então Ó Tem Eu tô com 466 horas de jogo hein Leve 69 Isso faz tempo que eu já parei de jogar hein Aqui Aqui está meu personagemzinho Bonequinho 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 Uma mulher Aquela que usa arcoflash Então é isso aí galera Quem gostou dá seu like E divulguem para quem gosta desse jogo aí como está lá tá Ui Ui